Olá, pessoal! Eu sou o Breno Lucano, pesquisador de filosofia estoica. Hoje eu quero mostrar para vocês uma questão que eu vi que caiu num vestibular, no concurso, para a USE, a Universidade do Estado do Ceará. Essa questão caiu agora em 2020 e é uma questão sobre o estoicismo, filosofia estoica, para o ingresso nessa universidade. Antes de eu trabalhar essa questão, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, para que vocês possam ficar sempre à par de nossas atualizações. Muito bem, o trecho dessa questão, ele seleciona um trecho de Seneca, sobre a brevidade da vida. Então, nesse trecho ele fala assim, eu vou ler para vocês. O fato é o seguinte, não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores, porque nos queixamos da natureza. Ela mostrou-me benevolente. A vida, se souberes utilizá-la, é longa. Mas uma vareza insaciável aposta-se de um e de outro. Uma laboriosa dedicação a atividades inúteis. Um embriagar-se de vinho, outro entorpece-te na inatividade. Alguns não definiram para onde dirigir sua vida, e o destino surpreende os esgotos e bocejantes de tal forma que não duvido ser verdadeiro o que disse, a maneira de oráculo, o maior dos poetas. Pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas tempo. Muito bem, então essa é a parte, um trecho lá de sobre a brevidade da vida, que foi um dos livros de Sênecas que eu li. Capítulo 1 e 2, versículo 2 e 4. A questão que o vestibular ele coloca é a seguinte, ele te dá três alternativas, e aí ele pede, então, para que nós saibamos qual é a verdadeira, se somente há um ou há dois e há três e por aí vai. As questões são, para o estoicismo, o homem é o microcosmo no macrocosmo. É parte do universo do cosmo. Uma conduta ética deve estar de acordo com os princípios da natureza, assim, a atingir-se a felicidade. Eu vou fazer os comentários em cima de cada um desses três tópicos que ele dão, em cima do trecho de Sêneca. E aí, no final, a gente vê qual que está certo e qual que está errado. Essa aqui, de cara, ela está correta. O estoicismo, de fato, ele tem essa ideia de microcosmo e macrocosmo. É como se o homem fosse partícipe da natureza. O homem é partícipe de tudo aquilo que acontece no mundo. Então, ele é um microcosmo no sentido de que, na relação de que, antagonicamente, existe também um outro cosmo, que é o todo, que Marco Aurélio vai chamar de todo. O homem participa dele. Por isso, o homem também tem logos. O homem é insuflado de pneuma, naquela centeira divina, que faz com que ele se torne sábio. Essa alternativa, portanto, ela está correta. O segundo tópico que ele fala é o seguinte. Para o estoicismo, a felicidade consiste no abandono de todo autocontrole e austeridade com a negação de qualquer determinação natural. O comportamento ético impõe conquista e não aceitação. Completamente errado, né? A palavra, talvez, a palavra-chave para que nós possamos entender o estoicismo seja autocontrole. Em grego, se escreve autarqueia. De modo que, quando os estoicos falam de você se afastar da paixão, não é qualquer paixão, mas apenas aquelas paixões que fazem com que você perca o autocontrole. Para vocês verem como é que essa questão, essa número 2, ela está completamente errada. Finalmente, temos a parte 3. A ética estoica carrega um forte determinismo e um certo fatalismo. Por essa razão, teve imensa influência na ética cristã e em sua aceitação dos acontecimentos. Está certa. Ela está correta. Existe algum determinismo, algum fatalismo no pórtico, na filosofia do pórtico, que é o outro nome que o estoicismo recebe, pórtico. É claro que esse fatalismo, ele não é estrito. Ele não é como muitos leitores fazem. Aceite tudo que é. Esse fatalismo estendido, estrito, ele está errado. Isso não é estoico. Existe no estoicismo uma certa aceitação, sim. Mas nem tudo é aceitação no estoicismo. Porque algumas coisas são passíveis de mudança, outras não. Apenas aquilo que não dá para mudar que você realmente vai aceitar como sendo de bom grado da própria natureza das coisas. Então, isso tem relação com o cristianismo. Isso influenciou a formulação do cristianismo. O cristianismo também tem muito disso, da aceitação. Porque o cristianismo também vai trabalhar muito com aquela ideia da concatenação do universo. O universo ele é todo racionalizado, ele é todo permeado por um logos. No evangelho São João, ele já fala no princípio tudo era verbo em grego, no princípio tudo era logos. Então, o mundo para o cristão ele também é racionalizado e ele também possui essa característica de fatalismo, portanto. Então, apenas a opção 1 e 3 estão corretas. Aqui, ele vai perguntar então, estão corretas a que afirma letra A 1, 2 e 3 letra B apenas 1 e 3 que é que está correta letra C 2 e 3 apenas e D 1 e 2 apenas. A opção correta dessa questão da Universidade do Ceará é a opção B, essa que está correta, 1 e 3. Aquela que fala que o homem é o microcosmo e aquela que fala que existe um determinismo. Essa é a resolução da questão comentada. Espero que vocês tenham gostado e ajude de qualquer forma em possíveis futuras questões de filosofia estóica nesses concursos por aí. Eu fico por aqui. Comente, faça os seus comentários a respeito das questões aqui embaixo e assine o nosso canal. Ative as notificações. Assim, vocês estarão sempre a par das nossas atualizações. Encontro com vocês por aí. Até a próxima. Tchau.